E aí, tudo bem? Continuando aqui nossa série em Ribeirão Preto, no terraço aqui do Ribeirão Shopping, tá certo? A vista bem legal aqui da Presidente Vargas, tá? Quando a gente fala de muita visita e pouca venda, o que acontece? Essa foi mais uma dúvida que surgiu no nosso box do Instagram, de a que ponto que isso era bom ou ruim, ou até que ponto que isso podia influenciar. Eu vou dar a minha opinião nos próximos minutos, mas eu quero ouvir a sua opinião. Você sentiu, você sente que ter muita visita e pouca venda é bom ou ruim? Em que momento ou em que canal você tem sentido que isso é bom ou ruim? Então, vamos lá! Bom, se você é das antigas, você vai lembrar da época que a gente comprava visitas fakes pra poder colocar nos anúncios do Mercado Livre e os anúncios estouravam, né? Naquela época só existia até mesmo o Mercado Livre e os anúncios eram um rojão. Então, você tinha um ganho de posicionamento absurdo. Por quê? Porque o Mercado Livre não fazia correlação entre quantidade de vendas e quantidade de visitas, né? Eu acredito que os marketplaces estão num nível acima hoje desse ponto. Existem testes acontecendo em outros marketplaces em paralelo que às vezes mostram que isso ainda pode estar sendo influenciador. Mas há bastante tempo o Mercado Livre tem levado, eu vou falar do Melli que acaba sendo um dos maiores, mas os marketplaces em si têm levado em consideração a conversão. Então, para quantas visitas que eu trago, quantas vendas que eu faço, tá? E isso tem sido extremamente importante. Um evento que eu fui sobre publicidade e marketplace e aí o... Na verdade, quem estava lá, acho que era Ramon, se eu não me engano, o nome dele. E ele citou que sim, o robô que faz a publicidade no canal, ele estava levando em consideração os anúncios com maior conversão. Então, qual que é a conversão média hoje do mercado de e-commerce? É algo em torno de 1%. Então, para cada 100 visitas você vai receber uma venda, tá? Nos marketplaces, incrivelmente, às vezes você consegue ter uma conversão muito maior. Existem e-commerce com conversão maior, mas isso não é uma regra, tá? O que são fatores que levam efetivamente à conversão? A gente trabalha muito isso dentro dos nossos processos de mentoria, principalmente começando pela curva A e a melhoria da curva A, que é melhorar a foto, melhorar, às vezes, até mesmo a ficha técnica, melhorar uma descrição, se precisa ser melhorado, analisar as avaliações que foram recebidas, se for o caso, acrescentar provas sociais ou mais ângulos do produto dentro das fotos e as imagens, trazer um benefício desse produto e, principalmente, olhar o frete, analisar esse frete, para ver se esse frete não está sendo impactado para as principais regiões que compram da gente. Porque o frete é um dos maiores decisores de compra, tá certo? Então, aqui foi só um adendo sobre conversão. Mas, eu não acredito hoje que, tá? Eu não acredito hoje que ter muita visita e pouca venda seja algo positivo. Se a gente olhar com uma cabeça, né? Se a gente olhar aí com uma mentalidade, se o dinheiro fosse seu, se para cada pessoa que você leva para um anúncio, você tivesse um custo, você ia preferir levar cada vez mais pessoas para anúncios que, com menos dinheiro, você fizesse mais venda ou você ia preferir levar pessoas para anúncios onde você gasta muito e vende pouco, certo? A gente ainda não chegou nessa fase, a gente ainda não chegou nesse ponto, mas eu acredito que, no futuro, até mesmo a quantidade de cancelamento, né? Do churning aí, do cancelamento de vendas ou troca ou devoluções vai impactar também os nossos anúncios. Porque, mais uma vez, não adianta nada, a gente vende, 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 vende e tem devolução, 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 devolução. Então, isso vão ser processos que vão acabar acontecendo de evolução dentro do nosso negócio. Então, quando você for levar visitas para o seu anúncio, tá? Faça campanha de Facebook Ads com o Lookalike, utilize os próprios Ads dos Marketplaces, eles já começam a entender para quem entregar efetivamente esses produtos. Faça com inteligência, tá certo? Se você entregar uma lista de 5 mil anúncios para serem impulsionados, lembra da taxa de conversão. Se você tiver uma visita em cada anúncio, às vezes você não vai fazer venda. E o canal tá errado? Não, provavelmente você selecionou errado. Então, fazer publicidade também faz parte do estudo que eu já falei no vídeo de mudança, que foi o primeiro vídeo, onde eu já disse, no encontro do alta performance de final de ano, foi confirmado pelos Marketplaces, que eles concordam com isso. e automaticamente você vai ter que entender sobre publicidade, sobre usar a cabeça e indo um pouquinho de encontro com o vídeo de quarta-feira, onde eu falei que não existe espaço para quem quer fazer mal feito, isso cada dia que passa é uma realidade maior ainda. Negócios ainda crescem muito e vários negócios estão caindo demais. Por quê? Por falta de fazer bem feito na sua grande maioria, tá certo? Vários fatores podem influenciar, mas muitos deles, a culpa acaba sendo nossa de ficar acomodado com uma determinada situação. Então, vamos pra cima, um grande abraço.